Olá a você! Vamos falar então como construir um discurso, falar bem e ter um conteúdo coerente, como desenvolver isso. O que é que acontece geralmente, isso com o professor, com o palestrante, alguém que vai falar em público, alguém que precisa dar um discurso, é que sabe a ideia principal do que pode falar, mas não sabe como desenvolver essa conversa, como criar palavras ou criar o conteúdo para falar. E nesse vídeo, então, eu vou dar três dicas importantíssimas para você, para te ajudar a desenvolver o tema que você está proposto a falar, tá bom? E aí, então, eu vou desenvolver sobre, primeiro ponto, vai ser sobre a questão de você dividir seu discurso em três momentos, depois, desenvolver cada um desses momentos, que maneira, que técnica você vai usar para isso, e como administrar bem o teu tempo na hora do discurso. Tá ok? Combinado assim? Então, vamos lá! Primeiro de tudo, quero dizer a você que você precisa dividir seu discurso em três momentos, bem próximo daquilo que a gente faz quando está produzindo uma redação na escola, lembra? Você precisa da introdução, você precisa do desenvolvimento e, por fim, você precisa ter a sua conclusão ou o seu fechamento daquilo que você falou. Se você fizer isso, já vai te ajudar a desenvolver o teu tema, tá? E aí, claro, no primeiro momento, você precisa criar uma introdução para criar um link entre o que você vai falar e a experiência das pessoas. Isso é essencial. No segundo momento do seu discurso, que é o tema, aí você precisa entrar profundo nos tópicos que você quer desenvolver, e aí você vai criar palavras e vai criar discursos e frases para sustentar a tua ideia e, por fim, você vai fazer um resumo, fazer uma conclusão, fazer uma tomada de ação para as pessoas. Portanto, essa é a primeira dica que você deve fazer na construção do seu discurso de apresentação, de palestra ou de aula é ter o seu momento de introdução, o corpo, que é a parte central, e, por fim, a conclusão do seu discurso. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar para você é você desenvolver cada um desses muito bem. Por exemplo, em relação à introdução, o que é que você pode fazer? Você pode falar sobre a sua experiência e as experiências das pessoas, com o público que você vai falar, quais são as demandas deles, quais são as necessidades deles, a fim de criar um vínculo. Porque se você já entra com o assunto direto, as pessoas não vão entender o que é que você quer falar. Você precisa, então, criar uma demanda, demonstrar a necessidade que as pessoas têm e, então, você pode já fazer uma breve introdução dos principais tópicos que você vai desenvolver no corpo do teu discurso. Entendeu bem esse momento? No momento da introdução, você cria um link falando da sua experiência e da necessidade das pessoas e também já introduzindo os tópicos que você vai desenvolver no seu corpo. Beleza? Pois então, vamos passar para o próximo passo agora, que é o corpo da tua mensagem. O que é que você vai fazer nele? Aí, uma outra dica é você dividir esse corpo em três partes. Isso mesmo, você pode criar três argumentos, três ideias, três justificativas, três soluções e desenvolver. Ou seja, aí nesse teu corpo da tua mensagem estão os pontos principais e o centro e o corpo da tua mensagem. E aí você pode, nesse primeiro momento, nesses três tópicos que você desenvolveu, você pode falar o ponto positivo, o ponto negativo dele e falar de uma experiência e repetir isso três vezes nesse teu corpo, já que cada um deles é um tópico. E finaliza fazendo um resumo do que você acabara de falar nesse teu corpo. E aí você pode pedir para eles tomarem uma ação ou então para eles fazer um resumo do que você acabou de falar. Isso é a segunda dica. E por fim, a terceira dica que eu quero deixar com você é o uso do tempo no teu discurso, no que você vai falar. O que eu quero dizer com isso? É importante que você gaste boa parte do teu tempo. Talvez, vamos imaginar, 60% ou melhor, 80% sendo o corpo da tua ideia, onde você vai gastar mais tempo desenvolvendo o seu ponto, a sua perspectiva, o seu ponto central. E gasta 10 minutos na introdução e 10 minutos na conclusão. E isso você consegue administrar bem o seu tempo. É o que eu tenho feito nesse vídeo aqui. E finalizando o que eu acabei de falar para você, eu quero dizer que se você que tem dificuldade em se comunicar, você pode usar essas técnicas que eu acabei de falar nesse vídeo. E eu vou trazer a memória de sua, que é primeiro, dividir teu tópico, dividir tua conversa em três momentos, que é a introdução, desenvolvimento e encerramento. E na introdução, a segunda dica é você criar um link com as pessoas, o teu desenvolvimento é você colocar três ideias principais e na conclusão você retomar o que você falou e fechar. E a terceira dica que eu falei nesse vídeo foi sobre o uso do tempo de administrar e dividir proporcionalmente com os interesses de cada parte. Ou seja, na introdução ser curto, no corpo você gastar mais tempo e na conclusão também ser bem curtinho. Dessa forma o seu vídeo vai ser bem estruturado, o assunto vai ser bem claro para as pessoas e você vai estar trabalhando bem o seu conteúdo. Foi essa técnica que eu usei para fazer esse vídeo, você pode ouvir outras vezes para entender como foi que eu fiz. e eu vou deixar um outline aqui ou um escopo, um resumo dessas ideias que eu acabei de falar para você aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, acesse o canal, curte, manda para outras pessoas. Até mais. Muito, muito obrigado. 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 Obrigado.